Oi gente, quer aprender a fazer um bolo fofinho, molhadinho, delicioso, sem trigo, sem leite? É o que nós vamos fazer agora, mas antes de começar você já liga o forno e deixa pré-aquecido a 180 graus e se você já gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha para fortalecer o canal, compartilha as suas redes sociais e comente também, porque essa é uma receitinha muito fácil de fazer, simples e deliciosa olha, já separei aqui meus ingredientes e o primeiro que eu vou usar é o suco de um limão vamos estar espremendo esse limão aqui essa medida aqui é meia xícara então eu tenho aqui o meu limão já espremido vou completar meia xícara com água e vou reservar agora aqui no copo de liquidificador eu vou estar colocando 3 ovos lembrando que eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo meia xícara de óleo o açúcar, estou usando o adoçante mas vou deixar a quantidade do açúcar que você pode usar na receita e o sal e o sal uma pitada de sal para realçar o sabor agora vamos acrescentar aqui uma xícara não, antes disso deixa eu colocar todos os líquidos para facilitar bater vou colocar aqui o meu suco de limão com a água agora sim vou colocar uma xícara de fubá, aquele bem fininho fubá mimoso e uma xícara de amido de milho, a famosa maisena vamos bater até ficar uma massa homogênea já batemos bem, agora vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento agora vamos bater só para misturar pronto gente, agora eu tenho aqui uma forma de 20 centímetros de diâmetro eu untei ela com óleo e fariei com fubá nós vamos despejar nossa massa aqui, olha que massa linda gente, eu vou trocar de forma, vou colocar nessa aqui de 22 centímetros de diâmetro porque olha a quantidade de massa que está e com certeza vai transbordar e não é o que a gente quer né, estou untando essa aqui também para transferir aquela massa para aqui é a primeira vez que eu estou fazendo esse bolo então nem sempre a gente consegue acertar né e a forma que a pessoa usou é uma forma retangular e eu gosto muito de fazer meus bolos nessa forma aqui gente acho muito melhor do que na forma retangular então agora vou tirar esse excesso aqui de fubá para transferir essa massa massa linda olha para isso eu nem vou raspar para não sair o fubá que está aqui na forma ainda tem um pouco de massa aqui no liquidificador vou estar colocando também o fermento ele já está agindo né mas como ele vai amido de milho é uma massa bem leve agora sim vamos levar para o forno que já está pré-aquecido quando estiver prontinho ou você fazer o teste do palito e sair limpo o seu bolo está pronto oi gente o nosso bolo já assou olha vamos cortar agora para ver mas está uma leveza que vocês não tem noção vamos cortar né gente o bolo que não vai açúcar ele não fica douradinho igual o bolo que vai açúcar tá bom meu Deus do céu gente olha olha a fofura que está esse bolo olha para isso olha para isso está parecendo uma neve uma nuvem entendeu tá parecendo aquele bolo brevidade de tão fofo que está vou tirar um pedaço agora né muito bom molhadinho fofinho gente vocês não tem noção então espero muito que vocês façam esse bolo curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais tá bom meus amores agradeço a cada um de vocês que chegaram até o final desse vídeo agradeço a você que está chegando agora venha fazer parte da nossa família comente, compartilhe nas suas redes sociais essa receitinha maravilhosa fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo eu vou continuar comendo o meu bolinho olha para isso como está ó ó Obrigado.